O Grêmio tenta ser o quarto clube brasileiro a conquistar a Libertadores, um título inédito na sua história. Começa o jogo do Olímpico em Porto Alegre. O Grêmio tenta ser o quarto clube. O Grêmio tenta ser o quarto clube. O Grêmio tenta ser o quarto clube. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri